O britânico Mohamed Farah bateu na última sexta-feira o recorde mundial de uma hora na pista que pertencia ao grande imperador Haile Ghebrecelassier. Fala time! Eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre ser avisado dos nossos vídeos. A Demon League de Bruxelas foi palco do primeiro recorde mundial do multicampeão Mohamed Farah. Mas Ruivo, ele não tem um recorde das duas milhas indoor? Então, a World Athletics não considera essa prova como um recorde mundial. É chamado de melhor marca mundial, porque é uma prova que quase não se tem. É no indoor, não tá em mundiais. Então, por esse motivo, recorde mundial de fato, esse da hora na pista, é considerado. O britânico melhorou a marca de Haile em 45 metros. Eu confesso para vocês que esperava um pouco mais dele. Achei que ele fosse sobrar ali uns 200 metros, mas isso não aconteceu. Mas o que eu vi foi um retorno às pistas de Mohamed Farah muito tímido. E se ele quiser conquistar alguma coisa na pista nos 10 mil, ele vai precisar treinar muito para o grande objetivo dele, que é os 10 mil metros na próxima Olimpíada, lá em Tóquio, no Japão. Só para vocês terem uma ideia e entender por que isso foi considerado algo abaixo do esperado, vindo de Mohamed Farah. Qualquer corredor hoje, de meia maratona no mundo, que tenha uma marca inferior a 59,17, conseguiria fazer uma marca melhor que o Mohamed Farah, rodando uma hora na pista. Vou traçar outro comparativo. Se a gente pegar o campeão mundial e recordista de meia, Geoffrey Cumwater, que tem 58,01, ele correria 487 metros a mais do que Mohamed Farah. Ou seja, Mohamed Farah levaria uma volta do Camwater. Sendo assim, aos fãs de Mohamed Farah, vocês só precisam ser um pouquinho racional. Porque existe uma dúzia de corredor que tem uma marca na meia inferior a 59,17. Ninguém aqui está questionando o grande atleta que Mohamed Farah é. Afinal, ninguém é bicampeão olímpico nos 5 e nos 10 mil e tricampeão mundial, nas mesmas distâncias, à toa. Mas a questão é que o estilo de corrida de Mohamed Farah nunca vai favorecer ele a ter um grande recorde. Porque ele não é um cara que aguenta rodar forte no ritmo insano o tempo todo. Ele é um cara de fazer chegada. Ele é um cara de atacar na última volta. Ele mesmo já declarou isso. Não sou eu que estou falando. Inclusive, depois dessa prova, ele disse isso. Que a corrida dele é fazer uma última volta muito forte. Eu vejo da seguinte maneira. Mohamed Farah é um cara com milhares de fãs espalhados pelo mundo. É o cara que tem uma imagem muito forte. Tem uma equipe, uma assessoria por trás dele. Meu, gigante. E pensaram assim. Nós precisamos encontrar um recorde para o Mohamed Farah. E encontraram. Um recorde que há 13 anos ninguém tentava bater. Ele foi lá e bateu. E finalmente ele tem um recorde mundial. Mas para a Olimpíada de Tóquio, se correr dessa forma, para mim, não chega nem no top 5. Ele vai ter que se esforçar muito para fazer frente à molecada que está voando nas pistas. Qual que é a sua opinião? Você acha que ele vinga nos 10 mil em Tóquio ou não dá nada? Conta para a gente aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Dá aquela moral para a gente. E se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Vou deixar sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos. E até o próximo vídeo.